Uma das grandes novidades do Luso ou Recursos World Rx of Portugal em 2022 é uma prova virtual organizada em parceria com o Campeonato de Portugal de Esports da FPAQ. Temos connosco Hugo Barbosa, responsável também por esse Campeonato de Portugal. Hugo, muito obrigado em primeiro lugar por esta parceria com o município de Montalegre. Podes-me explicar um bocadinho a mecânica desta iniciativa que vai ocorrer entre 8 e 11 de setembro? Olá Ricardo, boa tarde e antes de mais obrigado nós pelo convite naturalmente. A dinâmica vai ser simples, nós basicamente vamos promover uma competição online que vamos lançar já durante esta semana em que os concorrentes vão poder competir entre si entre 8 e 11 de setembro. Serão basicamente eliminatórias para apurar seis finalistas para em logo depois na prova portuguesa do Mundial de Rally Cross correrem entre si em direto e poderem ir ao pódio do Campeonato do Mundo da BRX para comemorar a sua vitória. Portanto, eliminatórias virtuais, depois uma final em ambiente real com prémios reais. Acho que isto em Montalegre, no Circuito Internacional de Montalegre, com aquela atmosfera do Campeonato do Mundo, acho que melhor incentivo para a comunidade dos esportes não existe. Não, é uma experiência única. Eles têm tido algumas, felizmente, com estas competições que organizamos, nomeadamente poderem estar na gala dos campeões da FUPAC, mas obviamente poder estar junto dos seus ídolos, em alguns casos, a viver o ambiente tão característico das provas do Mundial de Rally Cross e muito mais de uma prova portuguesa, será um momento alto, com certeza, para a vida de qualquer um deles e nunca mais se vão esquecer. Olha, tal como já falamos, esta é uma modalidade do desporto automóvel onde normalmente as pessoas que têm alguma capacidade, algum talento para as corridas virtuais depois conseguem transferir também essa capacidade para as corridas em ambiente real. Tu já tens alguns exemplos desse facto? É um facto, é algo que eu costumo dizer em todos os eventos em que nós estamos que tu podes ser o melhor jogador de FIFA e não saber dar um pontapé numa bola mas normalmente, e já tivemos inúmeros exemplos, até que uma iniciativa que era promovida pela Playstation em parceria com a Nissan, que é o GT Academy em que era precisamente para apurar um piloto virtual para depois passar para o Real e normalmente foram muito bem sucedidas e tu tens muitos jovens que têm feito bem a transição de uma para a outra realidade aliás, tiveste na última corrida dos campeões um exemplo de Romain Grosjean ser batido por um CMRacer em carros iguais num KTM, no caso, em contexto real, numa pista real para espanto da maioria das pessoas obviamente que isto não é uma verdade lá para ali, se não é qualquer um e até é bom que se desencoraje a algum excesso de otimismo mas, com certeza, e eu lembro-me estar uma vez com o Johnny Herbert num GT Academy e perguntava-lhe como é que explicas isto? Porque realmente era impressionante eles, quando chegam aqui, já sabem tudo o que é preciso para andar depressa numa pista depois, é uma questão de coragem, muitas vezes naturalmente que aqui há escape, na vida real não há mas normalmente a transição de saberem onde travar como curvar na trajetória certa sair cedo no acelerador para ganhar velocidade fazem-no na perfeição porque o desafio aí é igual à realidade pois o resto é que requer hábito, naturalmente Muito bem, muito obrigado Hugo Brabosa já sabe, de 8 a 11 de setembro eliminatórias da prova virtual do Campeonato do Mundo de Rallycross em Montalegre com prémios reais durante o fim de semana de 17 e 18 de setembro muito obrigado Legenda Adriana Zanotto